Todos os gastos que a gente hoje nota, depois faz os cálculos para saber em quanto a gente está lucrando e o quanto está saindo do leite. Olá, meu nome é Regivaldo Diniz, sou produtor rural de Bodocó. Pai cuidou de gado desde pequeno, eu aprendi a tirar leite com 5 anos de idade, aí veio uns períodos ruins de seca, pai acabou o gado em 93, aí quando foi, voltou a criar de novo, quando foi em 2002, depois comprou mais gado de novo, vendeu o gado que tinha para comprar essa terra que a gente está hoje, aí quando foi em 2017, para 2016, a gente vendeu o gado todinho porque não aguentei mais seca, a seca foi brava. Aí quando foi em 2018, a gente já está voltando a criar de novo, quando foi em 2020, a gente começou a ter o acompanhamento técnico do programa Baldecheio, que já estamos vendo um resultado muito bom. Sou Reginaldo de Costa Andrade, sou criador de Bodocó. Eu comecei com gado mesmo de pequeno, meu pai já criava e eu já entrei na luta, começando a criar, mas aí sempre vinham os tempos ruins, a seca desmantelava e eu saía do ramo, porque quando foi em 93, houve uma seca, vendia o gado todinho, fui para o Maranhão, voltei, comecei a criar de novo, veio outra seca de 2012 para 2016, acabei de novo, comecei do zero. Achou de eu levar uma queda no banheiro, caí, me quebrei, aí tornei fazer um negócio para receber o benefício, mas foi negado. Por ter um advogado, recolhi o dinheiro e foi quando eu comecei a criar tudo de novo. Aí graças a Deus estou eu e ele aqui na luta, e hoje a gente já vai com um ramo mais melhor do que quando eu não tinha o conhecimento lá atrás. A gente teve aqui até de 70 litros a 75, antes de ter o acompanhamento técnico. Já cheguei a matar 110 litros de leite por dia, com os mesmos animais. Hoje eu tenho consciência do que eu gasto, o tanto de dinheiro que eu gasto para produzir um litro de leite. Que de primeira a gente fazia a notação do leite, pai fazia a notação do leite, e a gente não tinha aquele controle mensal para saber o que está sobrando, o que está gastando. Todos os gastos a gente hoje nota, botando a planilha, e depois faz os cálculos para saber o quanto a gente está lucrando e o quanto está saindo do leite. Meu nome é Kelson, gestor do agro aqui da unidade Certo Mararipe. Falar aqui um pouco mais sobre a atuação do SEBRAE aqui no município de Bodocó, e as ações que a gente vem realizando, principalmente para o fortalecimento da bovinocultura leiteira, com ações, por exemplo, com o balde cheio, que trabalha muito essa parte da gestão, alimentação, manejo, e também esse controle e resultado das propriedades, que isso é o importante e o diferencial para esses produtores, que é fazer essa gestão de forma organizada das propriedades. O nosso volumoso aqui acabava muito rápido. Quando chegava no mês de setembro, outubro, a gente já não tinha mais nada. Quem está comprando volumoso, comprando ração para produzir leite, chegava no final do ano, nas primeiras águas, o gado já estava muito debilitado. Aí hoje não, a gente tem volumoso para dar suficiente até para chegar às primeiras águas. A gente faz com a adubação, com o esterco, adubação química quando precisa, faz o programamento também com análise de solo, para saber o que é que precisa realmente na terra, para poder a palma desenvolver. É um procedimento que a gente não tinha conhecimento antigamente, está entendendo? Aí está dando certo. A gente hoje tem o acompanhamento técnico, aí ajuda muito, porque eles fazem um balanceamento de ração durante os nove meses de estiagem que a gente tem por aqui. que geralmente aqui, como sabe, é três meses de chuva. Aí eles calculam os nove meses, o total de animal que tem, para saber o tanto de palma que precisa durante esses nove meses, que é o mês de estiagem. Aí hoje, com a orientação que a gente recebe, já plantemos bastante palma, no período de nove meses a gente já dá para passar mais os nove meses sossegados, sem faltar alimento para o gado. O gado não vai sofrer tanto que nem antigamente sofria, porque não tinha o volumoso para dar as bichas. Aí estamos aí na luta e vamos conseguir melhorar mais ainda. Já fizemos a inseminação em vaca aí, já tem bezerro, e está fazendo na região do Bordocó toda, os pequenos produtores, e vai evoluindo para a genética melhor para a região do Bordocó. Tem um bezerro que nasceu, já feito pela inseminação, que é um programa que tem, que está ativado aí em Bordocó, que é muito bom. Meu nome é Reginaldo Castro Andrade. Meu nome é Regivaldo Diniz Andrade. E essa é a nossa história. Legenda Adriana Zanotto